Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falando uma paridade que eu falo pouco aqui, eu opero bastante essa paridade, quem me segue lá nos stories do Instagram, segue Marcelo Ferreira lá no Instagram, arroba marceloferreirafx, quem me segue lá no Instagram sabe que eu opero bastante o Euro Alde, eu faço bastante ordens no Euro Alde, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar aqui um pouquinho dos estudos de Euro Alde, e tem muita gente operando o Euro Alde também, particularmente a paridade eu gosto bastante, uma das minhas preferidas ali, tirando Shao, o Shao é minha preferida né, e o Euro Alde de uns tempos pra cá, é talvez uma que eu esteja operando mais, até mais um pouquinho que Euro Alde, GBP, USD, mas assim, por enquanto, a galera leva como né, agora é isso mesmo, a história agora é isso, calma aí, não é que é só Euro Alde agora não, tem muito cardápio, tem muita coisa no cardápio entendeu, eu tô operando um pouquinho mais o Euro Alde recentemente, mas pode ser que ali na frente a gente mude entendeu, a única que eu não largo mesmo assim, e eu fico firme e eu não largo, por nada, é o Shao SD, perfeito? Vamos lá então, compartilhando minha tela com vocês aqui, vamos olhar o nosso Euro Alde, lembrando que essa marcação pode ser diferente da marcação que eu faço no Family Club tá, isso aqui é até uma amostra que pô, que eu posso começar essas marcações de onde eu quiser, vocês são abertos pra isso tá, tem um videozinho aqui no YouTube, acho que toda de vídeo eu indico esse vídeo, tem um videozinho aqui no cardzinho aqui, é só só clicar aqui que é o vídeo onde eu te ensino a começar as marcações pelo macro né, quem segue a minha estratégia, eu sempre tenho que falar isso porque tem iniciantes entrando o tempo todo, a minha estratégia começa do macro pra mim que eu vou espremendo ali o macro até chegar lá onde eu quero no M15 entendeu, primeiro eu olho as condições no macro pra depois ver o próximo passo da semana, então a primeira marcação que eu faço é no macro tá, eu vou pegar esse canal aqui ó, só esse topo com esse fundo tá vendo ó, aqui em 1.42714, vou pegar aqui também ó, vou pegar esse topinho aqui por volta de 1.53567, vou fazer uma expansão desse topo e fundo aqui desse canal inteiro, isso aqui é um canal, aí a galera estudante de análise gráfica, esse aqui é um canal, agora aqui ó, vou fazer expansão pra cima e vou dar mais uma fatiada ali só de besteira porque não precisa porque o preço não tá aqui em cima né, a gente já viu que o preço rompeu e ele tá aqui pra baixo, isso aqui já é o suficiente pra uma boa leitura no macro, vamos fazer uma expansão aqui e agora eu vou trazer pra cá e vou dar uma fatiada aqui nos 50. A primeira leitura que você tem aqui de cara é o que? Pô, o mercado foi lá nos 50% lá de cima, ó, vamos dar mais uma fatiada aqui embaixo ó, ele foi lá nos 50 dos 50 lá e voltou, tá vendo ó, foi lá, plá 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 e voltou pra dentro da linha de novo. Então nós tínhamos aqui, aqui é a máxima da expansão ó, desse canal aqui de baixo ó, então aqui eu tenho um canal pra baixo, imagina esse canal feito uma expansão pra cima ó, aqui eu tenho a máxima, o que eu chamo de máxima da expansão, então aqui é onde o limite né, o mercado rompeu né, plá 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 plá, chegou lá no limite, passou um pouquinho, foi nos 50 e tá retornando agora um pouquinho, ou seja, eu diria que é além de um pullback, porque o pullback, eu considero o pullback só até aqui a resistência aqui, tá vendo aqui era uma resistência, o mercado rompeu, virou um suporte, se ele voltou do suporte e já veio pra baixo aqui ó, automaticamente pra mim ele já entra num ciclo mais favorável à queda. É, o macro dele é de alta, tá vendo ó, então eu tenho um macro aqui de alta ó, macro de alta, isso nítido, mas a região mais favorável à queda indicando possíveis correções, as boas vieram aqui de cima. O papel do vídeo não é passar a dica de compra e venda, só porque isso aqui no meu papel é ensinar vocês, e através dessa marcação vocês conseguem fazer marcações melhores, fazer leitura melhores, essa é a grande ideia desse vídeo. Então como você pode perceber, ele entrou numa região aqui mais favorável à venda e tal, e isso refletiu aí no M15 né. Agora a gente tem que entender aonde que vai continuar né, essa questão de queda, ou se o mercado vai chegar em algum ponto ali e começar a corrigir, tipo voltar a dois níveis né. Isso é facilmente mapeado ó, quando você aqui faz ó, quando você faz aqui ó a fatiada ó, tá vendo ó, deu a fatiada, quando você faz a fatiada aqui, você consegue entender, pô será que ali é só um pullback, vai cair mais, vai chegar na linha voltar a dois níveis, essa é a informação que eu pego aqui na primeira leitura. Se romper essa linha e apertar pra baixo, pô a gente pode até uns 50 dos 50, ou quem sabe até lá embaixo, mercado tem essa condição. À medida que ele vai entrando nas linhas, a gente vai fatiando e vai trabalhando, não precisa fatiar com isso agora, porque pô o mercado não tá ali agora, ele tá lá em cima né, o preço tá lá em cima. Mas isso aqui já serve, pô, pra uma leitura, é, eu diria, uma leitura mais pro macro mesmo, tipo, o que que vai acontecer aqui daqui duas, três, quatro semanas né, ele pode testar em 50 e voltar a corrigir, ou ele rompe em 50 pra baixo e continua essa queda, e até mesmo o próximo passo agora da semana. Tá hoje por exemplo, segunda-feira, 5 de junho, tem bastante tempo ainda, onde que eu iria mapear o meu próximo passo ali? Olha aqui, aqui eu já tenho uma visão macro, eu já entendo o que que pode acontecer. Agora, pra mapear o próximo passo, eu tenho aqui por exemplo, ó, essa região de 161,670, tá vendo? Temos aqui também uma regiãozinha de 164, 492, até os 50% aqui pode ser um alvo justo, ó. Então vamos trazer aqui uns 50, pra não ficar tão longe né, vamos dar uma mapeada aqui também, ó. Aqui pode ser um alvo justo, tá vendo? Aqui embaixo também pode ser um alvo justo. Só de olhar pro preço ali, eu já sei que tá praticamente em cima da linha. Então lá no M15, ó, 670, olha onde tá o 670, tá vendo? Tendência de queda, tendência de queda, tá vendo? Nítida, e aqui temos 670. O mercado voltou pra baixo um pouquinho e volta aqui, meio que dois, quase dois níveis, né, ó. E olha só, todas as linhas mapeadas do semanal, isso aqui, ó, são linhas do semanal, ó. Ou seja, são regiões que o semanal pode trabalhar, né, então na semana ele jogando pra baixo de 670, né, perdendo o fundo, né, ele pode tá me mostrando aí que pode buscar um take de um nível, que pode buscar um take de dois níveis, que na minha técnica nada mais é do que medir canal de referência mais a zona neutra projetada duas vezes pra baixo. Isso é um take de dois níveis. Aqui foi projetada uma vez pra baixo, tá vendo? Aqui eu tenho o meu stopzinho fora da caixinha, onde eu colocaria o meu stop? Isso aqui são as regras da FaiMate. Como eu também poderia colocar um take por aqui, ó, no 295, tá vendo? Acreditando nessa continuação de tendência. Então essa marcação do macro me mostrou até onde que o mercado pode buscar ainda ali, até onde eu possa acreditar na semana ainda. Pô, segunda-feira, se ele perde fundo ali, pra um próximo trade razoável, nada muito além, nada de buscar muito ponto, até ali cabe. E esse nada de buscar muito ponto é entre aspas, né, cara? Porque a gente tá falando aqui, meu amigo, a gente tá falando aqui de uma situação mais ou menos aí de 1.249 pontos, que é ponto pra caramba. É, mas ali é onde eu diria que é o take razoável, assim. Isso ajuda você a olhar e falar, cara, onde eu coloco o meu take? Por que que o mercado não tá buscando o meu take? Porque muitas vezes você tá colocando um take distante demais. Você arrasta o take até o valor que você quer ganhar. Tipo, ah, eu quero ganhar a X, aí você vai largar o valor. E não é assim. O take tem que ser matematicamente calculado. Aqui eu teria uma situação de reversão de tendência também. Um canal de referência aqui, ó. Canalzinho de referência. Zona neutra, tá vendo? Ele voltando dois níveis aqui, eu teria também. Take de um nível, take de dois, que daria mais ou menos por volta ali da linha do Equador. 63, 0,45, daria mais ou menos ali por volta. Então eu também poderia colocar um take ali, por exemplo, de dois níveis. Tá? Ou buscar essa próxima linha do Equador. Mapear de uma linha do Equador pra outra aqui, e falar, pô, vou buscar lá uns 50%. Também pode ser feito. Distante demais aqui pra cima. Até aqui, razoável, tá vendo? É, o ideal seria a próxima linha preta, né? Ou takezinho de dois níveis. Então, como você percebe, ó. Né? Nós temos aqui, é... O EURALDE muito bem desenhado já. Eu consegui chegar até no próximo passo. Onde eu faria ali o próximo trade, entendeu? Só que o mais importante do que isso é saber começar no macro. Ou seja, fazer a marcação do macro, e entender o que que ele tá te mostrando, de acordo com a sua marcação. Por isso que eu puxo um canal, busco um canal, e dou aquela fatiadinha até onde interessa, até o preço, ó. E aí você consegue fazer a leitura, pô, ele foi pra cima da máxima, ele voltou, tá no meio de um pullbackzinho ali, cabe corrigir mais, ou por algum motivo aqui, ele vai voltar. Então, se tiver algum retorno dessa tendência de alta, por exemplo, isso aconteceu recentemente no Shaw SD, tem alguns vídeos meus falando disso. É... Se essa tendência de alta continua, por algum motivo ele para numa linha dessa aqui, ó. E aí ele retorna. Se ela for contínua, né, você vai ver fechamentos de vela aqui na sexta-feira, puxando perto das linhas ali. Você vai ver o mercado fazendo aqui as velinhas de corpo vermelho no semanal, né, e caminhando e buscando as linhas. E aí cada linha que ele chega, ele pode retornar. Ou fazer uma correção maior, né, ou fazer um pullbackzinho de novo, até uma determinada linha, pra depois ele voltar a cair. Tudo mapeado. Esse aí é o nosso EUROD, muito bem mapeado. Eu tenho postado algumas paridades aqui pra vocês, sem ser EURODOL, o Shaw SD, que eu posto bastante, né. E o EUROD é uma das paridades que eu opero bastante, então é um pouco dessa visão que eu tenho. Ele tem correção ali possivelmente até 52,910. Vai depender dessas linhas aí, né, serem perdidas. Onde a gente tá agora no 670, né. E pra continuar essa tendência, de alta no semanal, ele tem que começar a puxar de 0,45 pra cima, ó. Porque por mais que ele volta a dois níveis do M15, você pega uma altinha lá aqui, ó, até o 0,45, ó. Você tá entrando já no meio de um pullbackzinho dessa pernada aqui, ó. Então você tem que entender tanto o pullbackzinho do macro, como o possível pullbackzinho aqui no micro, né. Entender, pô, a partir da região X, realmente, essa pernada de alta aqui, começa a ganhar força. É, aqui no meio, é aquele sempre pullbackzinho. E lá no M15, essa operação fica nítida, ó. Que seria aquela operação contra a tendência lá, voltando dois níveis, né. Que pode ser feita. É lindo quando dá certo, né. Que é a operação mais complicada, voltando dois níveis, né. E aquele movimentozinho que eu mostrei é isso aqui, ó. É o pullbackzinho. Ele ganha força compradora, aquele macro todinho ali que eu mostrei, ganha força compradora, realmente, daqui pra cima. Jogando o fechamento dali pra cima. Olha o pedaço que a gente tem. É sempre uma aposta de contra a tendência. Fechou! Ah, meu irmão, sinistro. Eu, Raul Dê. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E fica ligado. Até o próximo vídeo. Valeu, vamos que vamos. Tei!